Gente, a história de hoje é da Juliette, a Juliette super famosa, veio ser o Big Brother, cantora e tal. A gente vai contar a história dela, do perrengue que ela contou aí até no Instagram dela, há algum tempo, tá? Que ela passou com seus cachorros dentro do avião. Você já viajou com um cachorro em avião? É bem complicado. E ela disse o seguinte, antes de viajar com seus cachorros, que ela é muito apegada de avião, ela falou, pô, meu, eu já viajo com eles de carro e eles enjoam pra caramba. Toda vez é complicado no carro. E ela já pensou, pô, no avião vai ser muito mais complicado viajar com esses cachorros. Mas eu quero a companhia deles, são grudados com ela, todo lugar que ela vai, ela leva os cachorros. E ela tá vindo pra terra dela, né, Paraíba, Paraibana, Nordestina. E ela falou, não, eu vou levar meus cachorros. Fez uma pesquisa, falou, meu, como eu faço pra levar meus cachorros de uma maneira segura e que seja bom pra eles e pra gente? Aí ela falou assim, ó, ela pesquisou tal. Ah, aí colocou naquelas, aquelas casinhas, tipo, aquelas, aquelas, eu esqueci o nome, gente. Aquelas casinhas, casinha de transporte. Ela falou que colocou, pegou duas casinhas bonitinhas, bem feitas pro tamanho deles, pra eles ficarem bem e começaram a viagem. Ela falou que a princípio, olha, a princípio tava tranquilo, tava bem, tava dando tudo certo. Mas ela percebeu que os cachorros começaram a ficar nervosos dentro da caixinha. Sabe quando o cachorro começa a se movimentar, se movimentar? E ela falou que durante ali, quando o avião já tava lá em cima, um escapou. Aí você, meu, imagina um cachorro escapar. O desespero, o avião começou a ficar em choque, né? Ela ficou desesperada, o cachorro fugiu e ela indo atrás. Ela indo atrás, mó dificuldade. Ela falou que até arranhou a cabeça de um senhor que tava ali, tentando pegar o primeiro cachorro. Lembrando que o outro ficou lá, trancadinho, bonitinho. E o outro começou a correr, eles são pequenininhos, né? E você vê, ela falou assim, meu, mó trabalho, mó trabalho pra conseguir pegar esse cachorro. Aí ela falou assim, olha, né, depois de todo esse perrengue, conseguiu pegar o primeiro cachorro. Quando ela tava voltando com o cachorro, colocando esse cachorro que escapou na caixa transportadora, ela disse que o outro escapou. Ela falou, meu, eu não acreditei. Foi mó perrengue pra pegar o primeiro. Quando ela consegue pegar o primeiro e consegue colocar ele na caixinha transportadora, o segundo escapa. Aí foi outro desespero. Ela falou que começou, o cachorro começou a correr. Imagina um cachorro correndo dentro do avião, avião voando, os passageiros, todo mundo lá. E ela falou que foi outro desespero pra pegar o cachorro. O cachorro escapava, o cachorro corria. Aqueles são pequenininhos, como vocês podem ver aí na foto. São bem pequenininhos. Aí ela falou que no final deu certo. Ela conseguiu sim pegar o cachorro, colocar na caixinha transportadora. e viajar com eles o restante da viagem pelo avião. Mas ela contou essa experiência. Ela falou que foi bem complicado durante o momento que eles escaparam, porque eles são pequenininhos, tá no avião, tem todo esse problema de não poder ficar correndo, movimentação, sei lá, pode gerar algum tipo de atrito. Essa é a caixinha transportadora que ela usou, que geralmente a galera usa quando vai viajar. Você vê que é uma caixinha que o cachorro fica de certa forma no local confortável. Como ela era pra Paraíba, então não era uma viagem tão longa. Então dava pra fazer, né? Aí ela falou que eles foram mexendo ali na portinha e aí eles escaparam. Mas como eu falei, ela disse que no final deu tudo certo. Ela chegou na terra dela, na Paraíba, com seus dois cachorros que ela ama. Tá aqui os dois. Ela ganhou recentemente. Deve até uma treta com a Luísa Mel por causa desses cachorros. Que a gente vai contar amanhã pra vocês. Só sobre isso. A gente fez um vídeo só das tretas da Luísa Mel e a Juliette tava nesse meio. Por causa desses dois aqui, a Juliette e a Luísa Mel deram uma tetrada, mas pelo jeito já tão de boa, já tão tranquila. A Juliette realmente gosta, cuida bastante dos animais. Tanto que ela leva os animais pra onde ela vai, os animais vão junto. Porque ela realmente gosta. E assim tem que ser, né, gente? A doutor, independente de ser de raça ou não, a doutor tem que cuidar, tem que dar amor, tem que dar atenção. Falta muito isso no Brasil, né? A gente vive num país que se abandona muito. E essa foi a história aí da Juliette, o perrengue da Juliette no avião.